O uso da Nokia, da habilidade especial dela com relação a se esconder de câmeras e aproveitar um ataque furtivo em cima da... O jogador se tentar varar, o Filipox pode garantir essa eliminação, foi surpreendido! Palu e Eski pegam boas eliminações, mas o Eski acaba caindo numa vingança do Redux. Em cima do troféu. Hum, uma virada rápida ali. Vai tentar se segurar. Ho-ho! Lagones ainda consegue chumbar, mas ainda tinha um jogador por cima. Fals, do avanço final, acaba caindo também para o Resets, que fez uma boa marcação dentro da suíte. Neski, fechou o round. Continui sendo ativado, Palu na frente, brigou, conseguiu derrubar na última balinha. E agora estão pressionando para dentro do bombe. Exatamente, olha o perigo. Vai ter jogador! Quinze segundinhos agora, descendo a final, para surpreender, quase que é pego de surpresa. Ainda tenta pressionar. Seguidinhos, vir para a trocação. Fals consegue eliminar outro jogador. 3x2, agora Liquid na vantagem. Ainda no abrigo, Palu! Vai tentando... Garantir ali, tendo as estatísticas, um bom resultado. E Neski já deu bala no wrap. Pressionado de novo, vai ter que escapar dali. Essa granada tem... Tem dono! Tem dono! É o Neski! Matem o Tormite? Tormite não, matem o Sledger. Vai estar plantando? Vai atrapalhante agora, guys. Matem o Tormite, matem o Tormite. Tá, vai descer janta, pulou janta, pulou janta. Tô mirando. Peguei? Para garagem. Garage, garagem. Você tá fazendo... BOL! 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 Ah, cara, não dá. Eu já perdi a linha aqui, Retalha. Filipox conseguiu eliminação para cima do lagone. Levantando seu companheiro de equipe. Na briga ainda, Lukid consegue derrubar o Neski. Ainda assim, no Falls. Olha o Lukid! Foi só embaixo, na suíte, no Solário. Ainda assim, o Eski ainda consegue pegar mais uma! Mais incapacitado. Tenta buscar de novo, tá recarregando. Nossa, que puta! Derruba mais um jogador. Neski também. E agora? Abriu do outro lado, o Gas Tóxico. Caiu com o Reduct pro avanço final. Será que leva? Eski chumba! Eski de olho, vai quebrar, vai pro avanço final. Belíssimo trabalho, timing perfeito do Lukid. No final, proteção pro Panjz ativador. Como é que fica agora? Resets ainda consegue eliminar o Lukid. Na passagem, o Reps tá de olho também. Consegue garantir no minuto final. Dos segundos finais ainda. Olha o Palu pra recuperar e o BBR leva o round. Mais uma do Neski, hein? É a segunda. O Eski rapidamente pegou de surpresa também o Filipotes. Eles vão abrindo pra tentar brigar de novo na sala de jogos. Já tinha posição, o Eski vai pra mais uma eliminação. O Reps acaba sendo finalizado pelo Palu. Também por baixo. Vem pro avanço final. Reduct consegue pegar o Eski. No avanço, olha aí o Pixel. Eu avisei. Tem ali bala pra tudo quanto é lado. Lagone sozinho e é finalizado. Vamos ver se ele vai subir, mas talvez ele venha ali por causa da Copa. Neski achou um jogador. Vai tentar neutralizar mais um, não consegue. Qual jogador de 54? Round importante. O Eski conseguiu recuar. Vai pra proteção. Acaba caindo. Tinha vantagem o Neski. Tem eliminação pro outro lado. Tá complicado. Tem proteção. Olha só a bala. Meu Deus! Foi TK, mas ainda assim... Liga o Eski pra conseguir mais uma eliminação. Olha só o Reps pra deitar mais um jogador da Liquid. Tá ligado assim. Então ele surpreendeu o Reduct no caminho. Opa! Recua. Tá protegido. O Eski caiu. Incapacitado. Ainda assim o Neski veio buscar a eliminação pra cima do Luquiz. Agora no final. Neski na frente. Ainda sabendo de um jogador. É, mas eu acho que... É, enfim. É difícil ser dinossauro no cenário. Paris, 19... 18, é. 18 foi Six Major Paris. Que a Nip tava lá. 19, Six Major Rally. É, isso aí. Mais uma eliminação agora do Eski. Deita agora todo mundo. Falso tenta brigar e recuperar. Tem mais jogador no... Bah! Neski! Finaliza! Ponto! Neski tá de ouro também na marcação. Perigosa. Resete-se, Lagoles. Abriu espaço pra vitória. Filipox ainda dominou. Acaba caindo pelo Palu. Último jogador tá no chão! Liquid 2. Pro Mi BR. Não tá acabado o sonho, mas fica um pouco mais difícil. Vai precisar agora... Vai precisar. Vai precisar agora... uh... Um...